Quando bate aquela fome, nada melhor do que comer uma comidinha feita na hora. Porque é uma pizza família, metade calabresa, metade marguerita com uma borda de catupiry. Pode ser? Aham. Mas nem sempre a disposição de ir pro fogão está no mesmo nível da fome. Então muitas pessoas preferem a facilidade de pedir a refeição pelo aplicativo. Praticamente toda semana a gente pede. Porque é mais fácil, né? Não tem que se arrumar pra sair de casa e tal. É mais prático. Meus filhos gostam de comer a comidinha boa da rua, né? Que também tem muita coisa, muita variedade boa. E eles pedem sempre. Mas já pensou se o entregador abre a sua encomenda no meio do caminho pra dar aquela beliscada? Ou comer uma batatinha? Mas vem lacrado normalmente, né? Eu vejo lacrado, não sei se eles conseguem de alguma forma mudar. Não acredito. Seria assim, ridículo, né? Tipo, não teria condição, né? Reclamaria. Porque de fato é minha comida, né? Não é a dele, na verdade. Uma pesquisa divulgada por uma empresa americana apontou que quase 30% dos entregadores assumiram que tiram uma casquinha da entrega antes dela chegar até o cliente. Nós viemos até essa hamburgueria mostrar como é feita a embalagem. E olha aqui, ó. Tá tudo lacrado. Não se faz necessário, o lanche veio lacrado, falta de ética. Porque quem tem que abrir é o cliente, né? Quem vive disso, jamais vai romper o baque ou abrir o lanche com o cliente. Os comerciantes garantem que eles embalam tudo direitinho para não ter problemas. É, já vendido hamburgueria, já embalado. Eu só repasso aqui pra dentro do saquinho, os grampeadores. Pra grampear o embalagem. Pra que evitar de abrir. Minha mãe aqui também, ela é dona de restaurante. A gente sabe que os motoboys saem daqui com a comida lacrada. Vai com selo ou até mesmo grampeado, quando é liberado pelo despachante do restaurante. Mas acho que vale ficar de olho como cliente, né?